Eu quero aqui dizer que não sou o lacaio de ninguém, mas há aqui uma coisa que eu quero dizer. É que o Churrui Santos é do Sporting, mas não assume que é do Sporting. Eu treino aqui um recorte da entrevista que ele deu à revista K, infelizmente distinta, dirigida por Miguel Esteves Cardoso, brilhantemente, em setembro de 92, na página 34, ele lhe fez a pergunta qual é o seu clube, e ele responde, eu não quero ser como os árbitros que são do Sporting, ou do Porto, ou do Benfica, e dizem sempre que são do Arrifana, sou do Sporting. Está aqui em entrevista, assume o seu Sporting.